Quinto encontro de Jurema do Rio Grande do Norte E hoje você está tendo a oportunidade de acompanhar ao vivo Aqui no nosso canal Jurema com Axé Vamos que vamos você podendo sentir essa energia maravilhosa Aqui do nosso canal Jurema com Axé E viemos aqui hoje a acompanhar ao vivo com você Vocês aí, nós estamos aqui trazendo tudo para vocês compartilharem Esse quinto encontro de Juremeiros do Rio Grande do Norte É aqui, exclusividade do canal Jurema com Axé E nesse momento no palco está aí o Nego Tame cantando Trazendo aí essa energia maravilhosa Que é importante de nós estarmos aí Termos esse contato juntamente com os nossos irmãos E hoje é o nosso quinto encontro de Juremeiros do Rio Grande do Norte Nego Tame cantando que fala lá na rua Negro Negro que fala lá na rua Negro da Costa Rica Negro que fala lá na rua Negro da Costa Rica Negro de o 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 De juremeiros aqui no Rio Grande do Norte Daqui a pouco tem mais músicas E vamos estar, olha, transmitindo tudinho aí pra vocês Lembrando que vem muito mais aí esse ano Estamos preparando o nosso podcast aí com as referências Dentro da nossa jurema sagrada Estaremos aí abrindo o quadro Faça Você Que a cada dia mais e mais vamos estar trazendo um sacerdote Trazendo um juremeiro pra mostrar pra vocês Quais os procedimentos que você pode estar adotando Para ter uma vida a cada dia mais e mais de equilíbrio Música 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 Toca fogo na mata, chama ele que ele vem Ele é rei mal no rio, manda ele que ele vai Toca fogo na mata, chama ele que ele vem Ele é rei mal no rio, manda ele que ele vai Toca fogo na mata, chama ele que ele vem Ele é rei mal no rio, manda ele que ele vem O que é isso? 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 Música 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 É de a Paulina, mora lá Filho de fé, não maltrate essa palmeira Essa palmeira, ela pode lhe ajudar Filho de fé, não maltrate essa palmeira Essa palmeira é de Paulina E ela mora lá Meu cavalo é branco e preto Não se cansa de correr Meu cavalo é branco e preto Não se cansa de correr Quem monta no meu cavalo Se arrisca muito a morrer Quem monta no meu cavalo Se arrisca muito a morrer Abre-te mesa Abre-te janela Abre-te mesa Abre-te janela Abre a ciência e os bons mestres dentro dela Abre a ciência e os bons mestres dentro dela Mas eu vou pedir sua proteção Oh, minha mãe Oh, minha mãe Me dê sua opinião Tanto sofrer por amor Eu não aguento tanta dor Tanto sofrer por amor Eu não aguento tanta dor Olê, olê Olê, 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 olá Essa dor é passageira Ela não veio pra ficar Olê, 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 olá Essa dor é passageira Ela não veio pra ficar Mas eu vou pedir sua proteção Oh, minha mãe Oh, minha mãe Me dê sua opinião Tanto sofrer por amor Eu não aguento tanta dor Tanto sofrer por amor Eu não aguento tanta dor Olê, 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 olê Olê, 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 olá Essa dor é passageira Ela não veio pra ficar Não, não vou mais chorar Não vou mais sofrer Pensando em você Vou procurar outro amor Chega de tanta dor Chega de tanto sofrer Um dia você vai me procurar Que pena Você vai me encontrar Aí você vai perceber Que na minha vida Não tem espaço pra você Aí você vai perceber Que na minha vida Não tem espaço pra você Na porta desse terreiro Malunguinho está de ronda Malunguinho está de ronda Malunguinho está de ronda Com a preaca na mão Malunguinho está de ronda Com setenta batalhão Malunguinho está de ronda Malunguinho está de ronda Malunguinho está de ronda Malunguinho está de ronda Quem mandou foi chocar Malunguinho está de ronda Que a Jurema manda Roimburana Vaxerosa Do Anji Calvazio cá Tô, tô na Jurema Tô, tô no Jurema Roimburana Vaxerosa Do Anji Calvazio cá Tô, tô na Jurema Tô, tô no Jurema Eu vou chamar senhores mestres Para eles me ajudarem Tô, tô na Jurema Tô, tô no Jurema Tô, tô na Jurema Tô, tô no Jurema Eu vou chamar senhoras mestras Para elas me ajudarem Tô, tô na Jurema Tô, tô no Jurema Tô, tô na Jurema Tô, tô no Jurema Roimburana Vaxerosa Do Anji Calvazio cá Tô, tô na Jurema Tô, tô no Jurema Tô, tô na Jurema Eu vou chamar todos os caboclos Agora vou chamar Eu vou chamar seu Zé Filintra Pra com ele trabalhar Eu vou chamar seu Zé Filintra Pra com ele trabalhar Na Jurema Na Jurema tem sete mestres Todos sete mestres Todos sete agora vou chamar Na Jurema tem sete mestres Todos sete agora vou chamar Na Jurema tem sete mestres Na Jurema tem sete mestres Todos sete mestres Todos sete agora vou chamar Eu vou chamar mestre Cibamba Pra com ele trabalhar Eu vou chamar mestre Cibamba Pra com ele trabalhar Na Jurema tem sete mestres Todos sete mestres Todos sete agora vou chamar Na Jurema tem sete mestres Todos sete agora vou chamar Eu vou chamar seu Zé Bebinho Pra com ele trabalhar Eu vou chamar seu Zé Bebinho Pra com ele trabalhar Pra com ele trabalhar Na Jurema tem sete mestres Na Jurema tem sete mestres Todos sete mestres Todos sete agora vou chamar Eu vou chamar o seu Raimundo Eu vou chamar o seu Raimundo Eu vou chamar o seu raimundo Pra com ele trabalhar Pra com ele trabalhar Eu vou chamar o seu Raimundo Todos sete agora vou chamar, na Jorema tem sete mestres, todos sete agora vou chamar, eu vou chamar seu viramundo, pra com ele trabalhar, eu vou chamar seu viramundo, pra com ele trabalhar, na Jorema tem sete mestres.